Olá, divos e divas! Hoje aqui no canal Diva Depressão é dia de mais um vlog especial. Nesse comeback de vlogs aqui, né, inclusive a gente fez o do motel que vocês amaram. Hoje vai ter um vlog bem diferente, bem bacana. Porque, gente, nós vamos no nosso primeiro eventinho de blogueira depois da pandemia. A gente nunca mais foi em eventinho de blogueira, eventinho de Donas Marcas. E o de hoje é muito especial, porque nós fomos convidados pra um eventinho de ninguém mais, ninguém menos que a Dona Avon! Êêêêê! Tá lavando louça. Tá lavando louça, meninas. Pra gente sair aqui, deixar a casa em ordem. Tá colocando as louças ali pra lavar. Gente, vai ser muito legal esse eventinho. A gente vai ter um ponto de encontro. Fih, eu tô me sentindo assim, numa excursão de escola. Já contou o que a gente vai de busão? Então, é uma van ou uma busão? Não sei ainda. Ai, eu não sei. Não sei como vai ser. Eles mandaram um convite. 檢os são, meninas? Ai, eu tô me sentindo muito, você tá levando lanchos? Eu tô levando remédio, né, senhora? Sempre, sempre! Será que a gente leva um lanche? Não sei. Vai ter café da tarde lá, eles foram, né. É, vai ter café da tarde. E depois desse evento, vai ter um happy hour ainda, by Dona Avon, tá? E vai ter várias blogueiras, várias influencers foram convidados. A Lidiane também vai com a gente, a vencedora do Corrida. A gente quer ver. A Lidiane tem contrato com a Avon, muito chique, né. E nós estamos com um look de blogueira. Daqui a pouco eu vou pôr meu look completo, esse não é, Manu? Você bota seu look completo. Aí quando eu fui mostrar o dele, eu mostro o meu… Olha que delícia! Então vamos, gente, vamos com a gente no eventinho da Dona Avon. Um eventinho de blogueira! A Lidiane chegou, gente. Liberar aqui. A Lidiane tá toda de preto, gente. E nós estamos tudo colorida. Quer dizer, eu também tô toda de preto, gente. Mas eu tô com um colete verde. Pra dar um brilhinho. Porque eu sou o Ranger verde, né. A gente não pode esquecer, pra dar um brilhinho. O Fih tá com um casaco… É um de pelúcia, né, Fih? Eu vou de pelúcia. Ah, é um casaco lindo de pelúcia. Que a gente comprou, meninas, na loja essa semana. Bem chiclas. E aí, minha gente? Eu estou gravando o vlog, Lid, você tá no celular? Eu tô gravando o vlog também. Ai, gente, é o vlog do vlog. É o vlog do vlog. Não é todo dia que tem um eventinho da Dona Avon de tarde, né, pra nós ir. Não, é o vlog do vlog, menina. Amiga, você tá muito blogueira. Olha a Dona Avon, boca mesmo. Muito blogueira. Não, e eu amo que a nossa collab aqui já tá saindo antes da collab oficial, que é o Gastronodiva. Entra, amiga. Não tem problema, minhas vezes. Entra aqui hoje. Você gostou do meu look de blogueira? O que você acha? Tá chique, tá chique. Você gostou? Gente, ó, escolhi um lookinho preto também, né. É uma coisa meio assim, pulei de paraquedas. E um coletinho que a Lidia tava com a gente quando eu comprei esse colete. Tá, mas ficou chique. Ficou chique, né, amiga? Ficou chique. Então, gente, daqui a pouco eu vou mostrar o look do Fih. E vocês vão acompanhar esse evento de vlogueira com a gente hoje. Gente, ó, vou contar pra vocês o que a gente vai fazer lá, tá? A Dona Avon convidou pra uma experiência sensorial completa de Love You. Que é o lançamento da perfumaria Avon, tá? Do olfato ao paladar, ou seja, a gente vai comer, tá? Vai ter comidas lá. Ó, a gente vai comer o perfume? Claro que não, Fih. Como é que é? Do olfato ao paladar, venha conhecer o novo perfume em Primeira Mões. E sentir na Peles a alegria do amor. Teremos um cardápio exclusivo e a presença de executivos da marca Hiper… Ou seja, vamos comer, conhecer os executivos… E se ajoelhar pra eles pro Corrida 3. Exato, Corrida 4, né. Corrida 4. Não, mas a gente vai porque a gente ama a Dona Avon também, gente. Hashtag VendeAvon. A gente nunca foi no evento da Avon assim, né. Acho que a gente nunca foi, né. A gente nunca foi no evento da Dona Avon, né. E a Lidiane contou pra gente que é bastante gente que vai, meninas. É, uma grande excursão. Ai, se for ônibus, eu vou fazer um carnaval nesse ônibus. Vamos fazer… Vou motoristar! Pode correr, que a quinta série não tem medo de morrer. Nossa, nós vamos causar. Fala boom, chicabum! Acorda pra gente dormir no ônibus. Isso! Chicauaca, chicauaca. Nós vamos ter as monitoras que animam o ônibus, amiga. Vamos na frente. Exato. Não, quero ir na Turma do Fundão, né. Quero ir na Turma do Fundão. E aí, gente, é isso, a gente vai pra um hotel agora ali na Oscar Freire. Que é mais ou menos aqui perto de casa. Aí lá é o ponto de encontro, que provavelmente é onde a gente encontra o pessoal. Pegar o ônibus e tudo. O evento é das 2h45 às 5h da tarde. E depois… Você vai no happy hour, Lidiane? Claro. Ai, meninas, vamos comer e beber de graça. Nossa, tem drinks. Tem drinks. A Lidiane sabe bem o que acontece comigo quando rola um drink, né, Lid? Com a gente. Com a gente. Então bora. Ai, tô muito animada, gente. É o vlog do vlog, gente, ó. Tem o vlog do vlog, né. Não posso perder a oportunidade. Vamos lá no canal da Lidiane também, que a Lidiane também tá vlogando tudo. Estamos indo, menina. Vamos lá. Ai, eu tô me sentindo… Quer dizer, é um evento de blogueira, né. O look completo do Fih, gente, ó. Jaquetinha de pelúcia. Passando calor, passando calor. Mas a gente segura, olha aqui, o look dos três, ó. Ai, peraí, deixa eu fazer assim. Ai, não, assim, assim… Muito tia que não sabe gravar, né. Ai, estamos muito blogueiras finas, gente. Gente, nós colocamos umas blusas, umas coisas… E agora tá todo mundo com calor. Tá um sol. Eu achei que não tava sol, assim. Mas vai esfriar bastante. Será, amiga? Vai ficar 17. Eu falei, nossa, Fih, a gente precisa pôr blusa, calça, tênis, tudo… E olha aqui, gente, tá um sol. Tá tipo assim, bota o bicho. É, é sempre assim, sabe? E o Fih tava falando em casa, amiga, que hoje a gente tem que falar igual todas as blogueiras falam. Oi, meninas do Tupom, que é evento de blogueira. É isso, é isso. Manos e manas, né. Tem que se adequar, tem que se adequar. Ai, tem o Big Beijão da Vini, gente. O Big Beijão. Big Beijão, Big Beijão. Tá aqui falando, gente, que o da Karen é… Olá, pessoas incríveis da internet. E se a gente não cita a Karen, ela fica chateada. O Karen, não. A Karen fica chateada. É que ela fala que ela é a protagonista, que ela é a principal. Que ela que inventou uma que fala… Ela é a dona das blogueiras, né, a gente inventou a blogueira. É, não é à toa que ela é nossa jurada, né, gente, a Karen. Chique, chique. Gente, chegamos aqui no ponto de encontro, nesse hotel aqui. O ponto de encontro, aqui na Oscar Freire. É bem no finzinho da rua da Oscar Freire. E ai, gente, só tem a gente. Chegamos, madrugamos, madrugamos. Aí ela falou, ai, eu vou esperar num ponto. Será que é aquele ponto ali, Lidy? Amiga. Tem umas moças… Ai, tá ali a moça, gente. A chave, a moça. Ela falou, ai, eu tenho cabelo… Ai, gente, ó, tem umas… Parece que é uma criancinha, né. Tem umas vans aqui, ó. Tem umas vans aqui. A gente vai. Ai, é ela, gente. A nossa monitora da excursão. É a monitora, a professora. Ai, gente… É você que vai cuidar da gente na excursão de hoje, amiga? É a Tia Carol. Tia Carol. Ai, tudo que vocês precisarem, crianças, vocês pedem pra Tia Carol. É com a Tia Carol. Tá, é tudo com a Tia Carol. Meu tamanho de tia. Gente, nós não almoçamos antes de sair de casa. Nós estamos procurando um negócio aqui perto pra comer. Porque nós vamos ficar umas boas horas nessa van aí, que é meio longe o eventinho. E aí, meninas, a Tia Carol… A gente pegar até pra viagem. Falou que tem que comer. Tia Carol tem que ter rapidinho. Rapidinho. Vamos nessa padoca aqui, ó. Gente, aqui é self-service, não tem salgado pronto pra comer. Vamos num outro lugar. Gente, compramos o nosso lanchinho aqui. Estamos vindo com a nossa lancheira. Nossa lancheirinha. Acho que dá pra gente comer antes de entrar na van, gente. Porque senão vai ficar o cheiro de batata… A gente tá lá dentro pra ver as blogueiras, né. Ai, vamos entrar. Vamos dar um oi? Vai ser difícil, menina. Quero saber quem vai. Nossa, gente, olha quanta gente tá aqui. Muitas blogueiras, tudo pão dando tchau. O povo… Nossa, é muita excursão de escola mesmo, gente. Muita excursão de escola. É isso, menina. É sobre isso. Olha a farofada. Lidiane, que farofada que é essa? Comer, né, meninas. Comer, meninas. Gente, ó, tudo blogueira, tudo influenciadoras digitais, tá? Pra esse dia especial com a dona avó. Capião. É, é o Beauty Blender. É o Beauty Blender. A gente já… É sustentável, o pai que come. Gente, de repente, tudo vazio. A gente tava comendo do nada, o povo já entrou na van. Vamos perder a van, Lidiane. Vamos ficar pra trás. Meu Deus do céu. Qual grupo que a gente vai ficar? Qual grupinho que a gente vai ficar? O grupo das bonitas. As bonitas, as legais. É, deve ser o grupo das legais, as bonitas, gente. O povo todo se abraçando, fazendo amizade. Fazendo network, as blogueiras. A tia já tá separando aqui. Carol, pra onde é que a gente vai, isso aqui? Ela tá separando as boas… Ai, ela excluiu a gente. Vocês vão a pé. Ela excluiu a gente, a Ana. Você viu que a gente foi as excluídas, né, meninas? Que a gente foi as excluídas. Pois é. Ah, ela falou que a gente pode ir na de cima, então, meninas. É a nossa van contra essa. Agora eu vou criar uma rivalidade entre vans. A nossa van… tem que dar nome. Qual o nome da nossa? A nossa van é a van… Ixi, meninas. Van Guarda. Van Guarda, que é das véias. Só tem foco que é a gente mesmo, menina do céu. Ninguém quis ir na nossa. Nossa, ninguém quis ir na nossa van, gente. É do outro lado, meninas. Nossa senhora, deixa eu te falar, viu. Essa van que a Juliette vai dormindo. Vai dormindo. O banco de trás é dela, que é maior. Ela vai deitada. Olá, Batalha. Olá! Vamos aqui, nós três, ó. Nesse aqui. Olha o pessoal que tá indo… Pessoal acomodado. Olha que van cheia, gente. Olha, lotada a van. Ninguém quis ir na nossa van. Só que a nossa van vai ser a mais legal. Toda excursão de escola, quando começava a andar, a gente gritava. Só que aqui a gente não vai gritar, que eu tô com vergonha. Não, a gente vai gritar. Vamos cantar uma musiquinha minha, gente. Vai, Lidiane. Puxa, Lidiane animadora. Ô, motorista, pode correr. Que a quinta série não tem medo de morrer. Ai, que horror. Olha isso. Ô, motorista, não corre não. Que as blogueiras vão morrer do coração. Chegamos aqui, as vans estão entrando. Nossa, é um prédio bonito, gente. É uma empresa bonita, Chicla. A moça, zero moça, gente. Menina, é uma fábrica. Olha, olha, as moças com pranchetas. É chique, é chique. O povo todo desembarcando da excursão. Nossa, água, ai meu Deus. Oi, gente, tudo bem? Eu só vou confirmar o nome de vocês, tá? Olha lá, Lidys. Olha, Lidys, o nome não vai estar na lista. A gente vai ficar pra fora. Fica pra fora. Vai ficar pra fora. E é uma prancheta cheia de nomes. E a gente, se tiver o nome, enfia. Ah, nós vamos ter que se enfiar, gente. Nós vamos ter que ficar na sacola joguinho. Oiê. Oi, Eduardo Camargo. Eduardo. Cadê, gente? Cadê você, querido? Ih, amiga, tô barrada. Cadê, peraí? Não, ei, não tá aqui, gente. Vai ter que botar. Ai, amiga do céu, que vergonha. Olha, gente, não tava mesmo. Ela teve que anotar. Olha que vergonha. Ela teve que anotar meu nome. Que humilhação. Eduardo como? Eduardo Camargo. E nós zoamos, zoamos, zoamos. E não é que a gente foi barrada, meninas. Nosso nome não tava na lista. Ó, da Lidiane. O seu tava, Lidiane? Tá no primeiro, menino. Olha! Ai, que humilhação. Ó, agora ela separou a gente num grupo dos nomes que não tava na lista. Que o nosso nome não tava na lista. Gente, o de vocês tava. O nosso não tava, gente. É, o nosso não tava. Mas eu falei que o importante é entrar. Não, o importante é entrar. O importante é entrar. Ah, poxa. Liberaram nossa entrada, gente. Liberaram nossa entrada. Gente, só quem tá aqui? Sarah Vicka. Oiê, tudo bom, gente? Famosa. Famosa. Participou de reality, participou do Queen Star. Olha, vocês me aguardem. Corrida das Blogueiras, um dia eu consigo. Ai, eu já ouvi essa frase 15 vezes hoje. Eu já mandei 300 vídeos de discussão, viu? Eu só quero ver. Eu vou mandar de novo. Ai, meninas. Tem comida. Ai, a gente não sabe fingir costume, né? Olha a recepção. Tem quem tá dançando. Gente, tem uma mesa de comida, a gente não sabe fingir costume, entendeu? A gente não sabe fingir costume. Gente, a gente chegou aqui no evento… Miga, comida! Comida! Muitas comidas! Ai, passando a maior vergonha aqui, a gente gritando. Tem a DJ-a! A Mônica. Tem a DJ… Gente, a Mônica tá de DJ-a. Gente, nós somos o Grupo 1. Acabaram de falar pra gente que a gente é o Grupo 1. Aí o Grupo 1 não vai comer agora, nós vamos passar fome. Não, agora vai. Ai, Carol, coloca agora, gente. Vão comer, gente. Ai! Vão comer! Êêêêê! Gente, já vamos reparar na decoração. Ó, muitas flores. Ai, tem até feijão pra escolher feijão, Vi. Tem até pra escolher feijão. São os produtos do Grupo. Sabe quando você separa o feijão, gente? Não é brincadeira. Não é feijão, não. É a experiência que a gente falou. É a experiência. Do nada, um toco de árvore com planta. Eu acho fino, Eduardo. É a decoração. Tem a DJ-a, chique. Rainha, dando close, amiga. Rainha. Ai, eu já quero também uma bebidinha. Já que ofereceram… Já que ofereceram, eu já vou pegar, né, meninas. Gente, esse é o lançamento da Dona Avon, ó. Love you. Ai, eu quero. Nós vamos ganhar? Acho que vamos, né. Ai, menina, eu quero. Chique, né? Chique. Ganhar, a gente… A gente pega. Quero bis. Tem um pões, que parece uma folha de sulfite, gente. Olha, esse pões. Tem problema. Vai. Parece um vaso, né? Chique. Bonito, né? O que é isso aqui, gente? Parece puchada de bode. O que é isso? É, puchada de bode. Eu acho que é cebola, gente. Cebola diferente, né? Eu vou cheirar. Parece que você gosta de salmão. Guardo! É cebola. Eu acho que é salmão. É salmão ou é cenoura? Acho que é salmão. Eu cheirei. Com o meu faro, eu já descobri que é cebola. Cebola. É óbvio que é cebola. Isso aqui já comeram tudo. As blogueiras desesperadas, já tá vazio. Já tá vazio, gente. Olha. Tá bombando, gente. Olha, olha. Tá bombando, tá lotado de blogueira louca por mimo, gente. Elas estão loucas por mimo. Nós descobrimos um lugar aqui que tem queijo, gente. Churrasco. Churrasco de queijo. Amigo, churrasco de queijo, amiga. Não é na laje, é de queijo. Vem Campos Jordão. Ah, mas tem uma laje ali, ó. Tem uma laje. Pode ser também. A gente vai passar um perfume e ir pra laje. Chique. Tá rolando. Olha que legal, gente. Daí, ela queima ali o espetinho, pra dar uma amolecidinha no queijo. Uma flambadinha no queijo, né? Chique. 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 Chique que chique. Gente, eu não queria tomar perfume, mas só tomar e beber. Ai, cuidado! Hum! Nossa, que delícia! Aí ela pode ter colocado uns cinco queijo aqui, né, gente. Vamos pra mesa. Vão retirar a gente, né. Grupo 1, gente. Grupo 1. Eles estão comigo e estão querendo fazer um tour. Amiga, corre! Então nós também… Amiga, pega o negócio ali, ó. Tem ali, pega lá. Lidiane, Grupo 1, Lidiane. Corre, gente. Ó, Grupo 1. Vamos! Nós vamos conhecer a empresa agora, gente. Ó, comprem Dona Avon, gente. Lançamento, babadeiro. Amor à vontade. Amor à vontade. Estamos tirando foto com as amigas aqui, gente. Blogueiras… Porque nós somos do Grupo 1, né, Meninas X-School. Nós somos do Grupo 1. Caramba, né, do Grupo 1. Ele falou que tem uma reivindicação pra fazer. Eu deveria ter ganhado com a ideia das Blogueiras. Então por que que… Ah, não. Ele nem foi pra final. Eu ia falar, por que você não votou? Eu ia falar, por que você não votou? Ai, amigo, aí é isso, né. O ícone foi injustiçado, ele foi ganhado. É sobre isso. É sobre isso. Olha, Lidiane, tá desmerecendo. Cadê a Lidiane? E tá gravado. Tá gravado. Aí, Lidiane, ó. É, Lidiane. Pode bater, Lidiane. Dá na cara. Agora a gente vai conhecer todo o processo do babado do perfume, gente. Isso, tipo, da venda. Acho que a gente vai passar pra pessoa que cheira. A pessoa… Ai, gente, ela disse que tem que cheirar, cheirar, cheirar o perfume. Você seria um bom perfumista. Eu sempre adoro cheirar, amiga. E tudo pra mim é o cheiro do gosto. É, né, gente… O cheiro da comida tá babado. O cheiro da comida tá gostoso. Agora eu quero ver do perfume. É. E a empresa favorece isso. Por exemplo, aqui… É que na verdade, hoje a gente foi tirado das móveis. Porque a gente precisou das mesinhas todas lá pra ver. Mas a gente tem mesinhas, distrói, espalhadas pela empresa inteira. Porque a empresa favorece isso. Onde tem um café, pode nascer uma boa ideia, uma grande ideia. Então, a empresa fomenta… Tá vendo? Boas ideias vêm de cafezinhos. Isso mesmo. E fofocas também, né. Agora nós vamos subir as escadas pra conhecer o resto da empresa. Muito tour de blogueira, meninas. Ai, amiga, podia subir, miga. Poxa… Ela tava falando, gente, que aqui… As funcionárias são bem lindas pra trocar ideia entre si, pra falar de ideias. Porque onde tem duas pessoas conversando, ela falou que pode surgir a ideia de uma fragrância, tipo, perfeita, assim, pra avô, sabe? Então, isso que é legal, né. Eles dão essa liberdade criativa pro pessoal criar. Liberdade criativa pro pessoal criar. Essas fotos, gente, são de perfumistas de Paris e Nova York, né. Que ela falou… De tudo, tudo. De do mundo todo. Que chique. Eles são responsáveis por criação de perfumes icônicos, ela falou, gente. Agora, a área de vendas. Ela falou que ela tava mudando as áreas de vendas. E a área da coxinha. Tá comendo as coxinhas também. E as bichas aqui só falam de comida, gente. Bolinho de feijoada. Coxinha, risole… Olha que pessoal… Ai, o pessoal trabalhando, a gente tá atrapalhando, gente. A gente tá trabalhando, hein. Olha… Ih, ele lascou. A amiga tá rolando. Olha, chique. Ela tá com uma peruca, gente. A Leá tá com uma peruca. Eu falei que ia rolar um bar de cabelo lá embaixo. Continuamos com a tour pela empresa. A gente tá na parte de aromas agora. É, a moça tá falando sobre os aromas, né, de vendas coisas. Mas também tem aromas que eles criam, pelo que eu entendi, em laboratório também, né. Tudo que é criado só de orgânico. Tem, sim, aromas sintéticos também. É, também. E é pra ver aqui, ó. O pessoal cheirando aqui. Gente, os funcionários estão o dia inteiro cheirando. As meninas aqui, ó. O pessoal tá cheirando o dia inteiro os perfumes aqui, gente. Imagina, amiga, chega em casa. Trabalhar cheirando perfume, chega em casa sem cheiro de mais nada. Gente, olha o tamanho dessa empresa. Falei que se eu trabalhasse aqui, eu ia enrolar tanto. Porque tem tanto lugar pra você andar… Dá pra você se esconder. Só tô cheirando um café agora. É, tô cheirando um café, qual que é o problema? Tô cheirando um café. Eu tive a ideia de um perfume de café. Imagina, você ir dar avaliação pro marketing. É uma viagem. Eu acho, então. Trajei. Eu vou apresentar vocês. Estratando a estrela do dia, né. Olha… É ela que idealizou o Love You. Isso. É ela que idealizou o perfume que a gente tá vendo no lançamento hoje, gente. É, de perfumaria frio. Rainha. Ela não aguenta mais cheirar as coisas, essa. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Chicla. Perfumer. É, ótimo. Eu pedi pra ela falar sobre a criação de… O que é ser um perfumista? É, não sei se todos entendem inglês, senão eu trouxe uma tradução… Ai, que chique. Muito chique. Tradução, por favor, tradução. Ok. Perfumer, um, um, muito fácil. Não, não, não. É muito fácil. Projetos, e eles perguntam, por exemplo, de trabalhar com as diferenças femininas. Então, ela fala assim, o trabalho de vergonha está dividido em duas partes. Um é dividido quando ela recebe o briefing do cliente. Esse que eu acabei de falar pra vocês. A gente recebe o briefing, a avó me fala, eu quero um briefing com uma fragrância feminina, esportista… Ah, deu o close do inglês dela, gente. Ela quis mostrar pra todo mundo. Não, ela quis mostrar… Gente, ela quis mostrar pra todo mundo. Fala francês agora. Fala aí, bicha. Você não quer a parecida? Je m'appelle Raphael, je suis… É isso. Ela é da França, ela não é obrigada a responder em inglês, não. Agora a gente vai pros laboratórios. Causou uma explosão. Ai, menina, não brinca. Olha, já invadiram tudo aqui. Ai, deixando foto com a moça chique. Gente, a moça francesa veio da França fazer perfume no Brasil. A moça é a Emile em Paris. Ela é, total. Emile em Brasil. E tem uma foto dela ali, tá? A foto dela tá ali em cima. Olha que chique. Ela que vos fala, você vê que não é mentira. Ela tá na parede, ela tá na parede. Só tá na foto porque é verdade. Tá faltando. Quem será, Fih, que vai cheirar perfume? Nós dois. Eu vou cheirar perfume, gente. Cadê a hora de cheirar uma maciante? Bi, você tá na fábrica da Avon. Você não tá no negócio de produto de lixo. Mas faz também. Ai, chique. Você vê que eu prestei muita atenção. Eu prestei… Não, mas é porque eu tava… Gente, ou eu gravo… Não presta atenção. É, eu não consigo fazer. Eu já tenho 32 anos, já passei dos 30. Ai, nós vamos fazer um exercício. Ai, gente, eu não sei fazer nada. Eu sou burra. Eu não sei fazer nada. Mas nisso eu sou bom. No Masterchef você foi bom? Eu fui bem de gosto, mas de cheiro, né, gente. Gente, eu tô trabalhando aqui, eu nem sabia. É, Fih, vai largar o canal, nem me avisou. Ele recebe a dosagem, porque ele quer cheirar perfume. Porque se não, ele não precisa. Ai, tá cheiroso aqui, gente. O cheiro veio agora, né. Agora o cheiro veio. O pessoal trabalhando aqui, gente. Ela falou que aqui faz creme, faz as fragrâncias dos perfumes, sabonete… Né, vários bafos. É, jabá aqui, porque é o… É o fogô mais tecnológico, o melhor que existe na América Latina. Ele é novo, ele tem dois anos. Então daqui a pouco vai ter uma outra companhia de perfumaria aqui? Vai ter o melhor? Pode ser. Hoje não tem. Olha o tamanho da máquina, gente. Gente, agora pediram pra ele sentar, porque a gente vai ter que fazer um negócio, né, é isso? É uma atividade. É uma atividade. E aqueles guache que eu falei, é negócio de cheiro, eu acho. Assim ficou isso. E eu achando que era guache, meninas. Eu também achei que fosse, você acredita que fosse que eu achei? Ela é perfumista, gente. Ela é mexicana. Rainha! É prima, tia. Que gostei, né, muito bonita. Gente, nós cheiramos isso aqui e tinha que descobrir… Ai, agora é doce. Nós cheiramos esse aqui, nós cheiramos essas duas fragrâncias aqui. E a gente tinha que descobrir qual fragrância que tem a ver com essa textura fofinha. Você sentindo o cheiro, você apertando… O pompom. Assim, aí você corremete mais a essa sensação. Exato. Deu pra entender? Agora é a comida. Agora é o que vai ser, vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Ó, bye. Ai, só que nada a ver. Verde rosa, ó. Ai, gostei. Agora é o que aconteceu. A gente recebeu esse outro cheiro aqui. Essa outra fragrância. E a gente precisa pintar aqui a cor que a gente acha que é o cheiro. Ai, eu tô falando tudo confuso. É o cheiro do gosto, da cor, da textura, da cor… Ele me remeteu a uma coisa meio mar, não sei por quê. A primeira coisa que vem é na sua cabeça. Tá, então vamos lá. Eu vou pintar aqui… É pra fazer como se fosse uma embalagem? Não, é pra você fazer… Olha, qualquer… qualquer negócio. Gente, eu pintei isso aqui. Porque pra mim esse cheiro tem cheiro de verde, rosa e roxo. E o seu? O meu tá mais fresh, eu acho, ó. Mais fresh. Timento azul, muito lilás, pintadinha de verde. Ficou bonito, ó. Nossa, que fazer muito cheiroso dele. A Lidia fez um pano de prato, gente, a Lidia. Tá aqui, pronto pra ir pra casa da minha avó, menina. A Lidia fez um pano de prato. Solta aqui, ó, o deus é senhor. Avon Love You é um telparfum complexo e envolvente. Com alta durabilidade na pele. Avon Love You, experimente e descubra pura magia de se apaixonar de novo. É chique. Chique! E tinha sapatonas no comercial? Tinha sapatonas. Tinha sapatonas? A comida, né, gente, é uma parte boa do evento. Feliz, é menina, feliz. Mas o evento tá muito chique, né, tá muito chique. Montamos um pratão aqui pra gente comer agora. Montamos um pratão, tudo que ofereceram a gente quis. Tudo, nem sabia… Nem sei, nem sei. Gente, pulou um tempo aqui. Sabe igual novela? Anos depois, meses depois… A gente tava comendo, né. A gente pegou uma fila enorme pra comer. Gente, comemos de tudo, misturamos tudo, comemos tudo. Uma delícia, meninas. Aí tá rolando uma socialzinha aqui, porque a gente vai pro happy hour agora, né. Ó, o pessoal tá conversando, fofocando. Né, o pessoal tá futricando. Pando mais baixa. Sim. Aqui, ó, esse… Uma floresta, né. Tem uma floresta aqui. E é isso. E aí, lá no happy hour, eu vou tentar gravar. Porque ali dentro tá rolando uma música que vai desmonetizar o vídeo, gente. Não dá. Não dá, né. Mas a gente segue com a gente, então. Passou um docinho, você viu? Ai, passou um docinho, mas eu tô muito cheia. Vou esperar pro happy hour, tô. Tô cheia. Gente, olha o mimo, meninas. Não você viu o mimo? Eu tô chocado. É uma cesta de piquenique, amiga. Olha, é uma cesta de piquenique. Aí, o que gerou que piquenique. Tem um tique aqui, ó. Olha. Eu tô muito camponeda. Eu tô muito terno. Ai, amiga, muito obrigado. Muito obrigado. Bicha, olha. Aí, a gente é muito, né, povão. Não pode chegar no mimo, camponesas, amiga. Camponesas, gente. Camponesas, gente. Camponesas. Vem pra vocês, vem pra vocês. Chicos, que chicos. Cada um com essa… É uma lancheirinha básica, né, meninas? Uma lancheirinha. Gente, vai cá pra levar isso do avião. Vai dar, vai dar. Gente, tamo indo pro happy hour agora. Ganhamos os mimos aqui da Dona Avon. Acho que deve ter o perfume Love You, é, ó. Love You. Ai, gente, o cheiro é maravilhoso. Não é porque a gente tá puxando o saco, não. É maravilhoso o cheiro. Bora pro eventinho, então, meninas? Pra mais… A parte dois do eventinho. Agora é a parte dois, meninas. Olha que chique. Gente, na recepção tem um monte de garrafa. Isso aqui é garrafa vazia. Olha… Isso é garrafa vazia. Será que tem cheiro? Ai, que quebrado! Todo mundo voltando, agora com a cesta tudo cheia de mimos, meninas. É isso, meninas! É isso, meninas! Cheia de mimos! O S&P! Oco, mami, está oco! As Brancas de Neve, as Brancas de Neve. Várias cestas da Brancas de Neve. Ih, que delícia! Eu sou madrasta! Amiga! Gente, isso daqui é uma taça de vidro real? Amiga, testa aí. Olha o que vem na cesta, gente. Olha, vamos mostrar, gente. Uma taça! Unboxing, unboxing. Unboxing ao vivo. Temos Love You também, olha. Tem pimentinhos aqui na banca. Tem o que se faz? Lovinhos de codorna com de rosa. Aí temos a nova fragrância Love You, que explode em pimentas pretas. E depois ela vai progredindo para um champanhe com amêndoas. Olha, prestou atenção, hein. Com musk, pra você… Tirando o excesso da frango e tal. Passando o amor, menina. Isso é pra você, depois, se você não entende de crame de olfativa. Sinto muito, sinto muito mesmo. E uma S&P! E uma S&P! Olha aí, esses bãozinhos! Dá pequenininho pra você que não é granola. Gente, vocês já viram que essa vã aqui é a vã GLS, hein? É, é verdade. Porque na ida ninguém quis vir com a gente, agora todo mundo quer. Aê, caralho, cintura gaysista! Eu sou o F. Eu sou simpatitante, hein. Simpatitante. Simpatitante. Eu acho que eu vou trocar de vã. Então vai, então vai embora! I hate you, I hate you. Tá bom ter um perfume, hate you. Gente, vai aparecer outro dia, mas não é outro dia. A gente acabou de vir do evento. E agora, do próprio evento, tem um happy hour, né, meninas? Tem o evento do evento. Tem o evento do evento. E olha, de novo. Do evento dos filhos dos filhos. Dos filhos dos filhos, dos nossos filhos que verão o evento. Então, gente, esse vlog, eu não sei o que vai dar. Porque a gente vai pro happy hour agora, da Dona Avon. Vai ter drinks, vai ter comida, que eu tô com fome, viu, Dona Avon. E performance de Ligiani. Exato, a gente vai fazer uma performance. Não vai dar pena. Então vamos, que eu não sei… Acho que talvez o vlog termine lá, né, gente? No happy hourzinho. A gente mostrou o que tem na nossa cesta. Ah, então fiquem ligados aí que tem muito mais, gente. Mostrar o impós, sabe? Intercebidos, perigo. Mostrar o que tinha lá dentro pra vocês. Cavalão! Cavalona, 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 Cavalona. Cavalona, Cavalona… Gente, que horas são? Quero falar que horas são, pra as pessoas saberem. Olha… Quero saber. Sem hora. É, sem hora. A senhora gosta de falar a hora. A senhora gosta de falar a hora. Uma e vinte, show! Gente, uma e vinte da manhã, da madrugada. A gente chegou quase agora do evento da Avon. É, acabamos não mostrando muito a festa pra vocês, porque… Toca música lá, né. Toca música nesses lugares. E a música desmonetiza o vídeo. Então vocês viram um trecho aí do lugar. Super gostoso bar que levaram a gente. É Pai do Oscar Freire, né? Foi, Pai do Oscar Freire. Que foi o ponto de encontro, na verdade, lá. Pra gente poder ir lá pra fábrica. Eu não sei se vocês entenderam o lugar que a gente foi hoje, gente. Na verdade, lá é uma empresa que eles produzem as fragrâncias, os aromas dos perfumes e tudo mais. E eles trabalham também com a Avon e outras empresas que produzem o cheiro das coisas e tudo. Uma doideira, gente. Eu achei um surto, assim. Descobri que existem mais astronautas no mundo do que perfumistas, olha só. Parece que gente que cheira as coisas perfumista… Cheira do gosto. Pessoas que definiam o cheiro do gosto são mais raras. Eu sou uma dessas, né. Eu sou um perfumista, Fih. Eu sinto o cheiro do gosto das coisas, você não acha? Sim. Mas o importante falar que, ó… Acho que isso é importante falar. Eu acho. Gente, chegamos e fomos tomar um bom café com leite. Gente, olha aqui. Café com leite. Estamos tomando café com leite, depois… E tem pão aqui, ó. Olha, depois de tomar drink, sabe? Esquentou pão. Pôs no engolino, no sanduichê. Ai, eu quero um pedacinho desse pó aí. Hum… Mas, gente, foi um evento bapho da Avon, a gente adorou conhecer lá. Ai, só gente legal. Só gente legal, uma galera bacana, sabe? Eles fazem parte do clube da Avon lá, que manda os produtos pra essas… Clube de beleza de beleza. É, o clube de beleza da Avon. Onde a Avon manda pra essas criadoras e criadores os produtos com antecedência, pra fazer resenha também e tudo mais. E aí, eles convidaram todo mundo pra vir pro evento. E aí… Gente, a Avon convidou a galera pra ficar no hotel. Vim de avião, vim de ônibus. Cada um veio de um canto do país, foi muito legal. Então achei essa iniciativa bem bacana da Avon convidar essas criadoras pra participar desse eventinho. E foi legal conhecer gente nova, né, Fih? Gente, chegou uma hora que eu não sabia mais com quem que eu tava falando, assim. Que vinha gente de um lado, vinha gente de um outro. E o pessoal fofoca, e fala, e causa. Gente, então é isso. Certo bueno, né? É isso? É isso. Pior hora, é isso. Esse foi um vlog num dia de eventinho. Mas vocês perdem muito da nossa rotina. Talvez no próximo a gente possa fazer da nossa rotina de gravação. Sim, nossa rotina de gravação. E também vai vir os vlogs de restaurante por aí, né, Fih? A gente vai sair pra jantar. Então é isso, gente. Uma hora que eu vou esquentar mais um pão. Olha que louca! Vai esquentar mais um pão. Ficamos por aqui então, gente, com esse vlog. Deixa o like no vídeo, quem gostou. Compartilha, se inscreve no canal. A gente prometeu o comeback dos vlogs. E vem mais vlog aí, a gente vai fazer o Diva no Rolê. Que é a gente nos restaurantes comendo, nos restaurantes mostrando o preço. Mostrando gostos, mostrando tudo pra vocês. Vamos começar, também tem que gravar, né, vamos ver. Começar semana que vem, a gente vai começar essa maratona de gravações. Porque, gente… Ai, inclusive toda terça tá rolando Gastronodiva. É importante falar. Terceira temporada de Gastronodiva toda terça aqui no canal, tá, gente? Saiu aí o segundo episódio essa semana. Na próxima semana, terceiro episódio. São cinco episódios nessa temporada. Então bora prestigiar nosso trabalho. Algum mais recado, Fih? Algum mais recado. Algum mais recado? Tô falando tudo trocado, já tô com sono. Tô falando tudo trocado. Acho que é isso, né? Um beijo. Até a próxima semana. Tchau, gente. Amamos vocês! Beijo! Tchau! Pobreza pega!